Pelo meu caminho Pelo meu caminho Encontrei você Foi uma paixão De amargar E um jeito Novo de sofrer Abra a porta E me deixa entrar Eu preciso Em teus braços Quero esquecer O juízo E tudo que você me fez Pelo meu caminho Pelo meu caminho Tudo já passou Tudo já passou Muita coisa eu experimentei Mas tem coisa que me arrebentou Pelo meu caminho Pelo meu caminho Encontrei você Foi uma paixão De amargar E um jeito Novo de sofrer Abra a porta E me deixa entrar Eu preciso Em teus braços Quero esquecer O juízo Abra a porta E me deixa entrar Eu preciso Em teus braços Quero esquecer O juízo Abra a porta Abra a porta E me deixa entrar Eu preciso Abra a porta Eu preciso Em teus braços Quero esquecer O juízo Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu Com ele Morreu de repente Nossos beijos Já não tem O mesmo sabor E o nosso amor Acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa E nós dois Mergulhados nas mentiras Milhados de solidão É o fim Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Desta nossa fantasia Desta nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito o verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia O que é monotonia Cola teu corpo no meu Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nesta vida É uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção E nunca deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está muito tempo nessa estrada Numa profissão Tão desesperada Eu sei que minha luta às vezes Te deixa sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção E nunca deu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Cola teu corpo no meu Que a noite está gelada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo E é de madrugada O dia já vem vindo É de madrugada O dia já vem vindo Eu lhe esperei demais Você não voltou Por isso agora já tenho Um outro amor É bem verdade Não é amor do mesmo tanto Mas foi o jeito que achei Para aliviar A dor do meu prato A você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só E aceitarei outra vez Se acaso voltar Pois o que sinto Jamais Irá se acabar Dos beijos E dos abraços Bolo de saudade Só você pode trazer De volta pra mim A felicidade A você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só A você aqui A você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só A você aqui Seria melhor Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só A você aqui Seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode me ver Assim tão só Sou difícil Gostar de alguém Mas quando gosto É pra valer Faço o dia inteiro Escrevendo Menções de amor Só pra você Não esqueço Aquele dia Que você Me pediu Pra pensar Do teu amor Ei Sou difícil Se gostar de alguém Pra pensar Pra pensar Só mais uma semana E até hoje E até hoje Não decidiu Garotinha indecisa Me responda Por favor Se aceita Se aceita O meu carinho Em troca Do teu amor Ei Ei Eu te aman Eu... Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 POR TANTAS NOITES A CIDADE NO BRASIL 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 Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Eu tenho medo de ficar sozinho Tenho vontade de sair correndo Eu tenho tudo que você disser Mas pode ter certeza sou um homem de fé Me dê a mão e venha sorrindo Não vem chorando Pois não quero pranto Vem ver o mundo que estamos vivendo Pois é nas calçadas que são os espantos Não pode ser eu estar sozinho Neste mundo cão Não pode ser eu estar sozinho Te pedindo a mão Não pode ser eu estar sozinho Neste mundo cão Não pode ser eu estar sozinho Te pedindo a mão Me dê a mão e venha sorrindo Não vem chorando Pois não quero pranto Vem ver o mundo que estamos vivendo Pois é nas calçadas que são os espantos Se eu pudesse eu faria tudo Faria alunir os namorados Faria tudo o que você disser E pode ter certeza Isso é o que dá fé Não pode ser eu estar sozinho Neste mundo cão Não pode ser eu estar sozinho Te pedindo a mão Não pode ser eu estar sozinho Neste mundo cão Não pode ser eu estar sozinho Te pedindo a mão Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão Não pode ser eu estar sozinho te pedindo a mão Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão Não pode ser eu estar sozinho neste mundo Não pode ser eu estar sozinho neste mundo Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhou Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero me aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura Com muita ternura quero me aquecer Esquecer o mundo e sonhar Esquecer o mundo e sonhar 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 Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão bonito De que adianta voar de avião De que adianta esse azul Joga meus versos nessa imensidão Toda a beleza de um blue De que adianta esse peito que canta Rasgando a garganta de tanta emoção De que adianta eu sonhar com você E viver nesta solidão De que adianta contar o dinheiro Se ele nunca vai sobrar De que adianta toda loteira Minha alegria é vulgar De que adianta minha calça branca No meu sapato azul Se eu persegui toda essa multidão E não vi ninguém como tu De que adianta esse carro veloz Se ele não me traz você De que adianta eu pensar em nós Se eu nem consigo te ver De que adianta querer ser poeta De que adianta sonhar Se minha alma for até a lua Vai só te buscar De que adianta melhor De que adianta escrever pelos muros Frases de amor pra você De que adianta perder alguns quilos Ficar bonito pra quê De que adianta viver De que adianta sair nos jornais Cantar na televisão Sem teu abraço Sem teu abraço E sem teu querer De que adianta viver De que adianta viver